Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho do canal NerdGenex, eu sou ele, então só bora aí, pedido de um inscrito, AdrielST, valeu meu mano, ele pediu dois raps aí, como é do pai e filho, né, personagem do mesmo desenho, que é rap do Omni-Man Invencível, do desenho invencível, já fala anime, e também depois temos o rap do Invencível, do desenho invencível, olha que nome original pra um desenho, o protagonista é o nome do Ani, é o nome do desenho, tá parecendo até Naruto, então só bora, primeiro, rap do Omni-Man Invencível, Herói, ANM, galera, canal novo, do canal CRK Rap, 600 inscritos, já se inscrever agora, já dá o like, porque se o inscrito pediu, deve ser bravo, então mesmo que tenha pouco inscrito, vamos reagir, porque quantidade não é sinônimo de qualidade, então só bora, E depois, rap do Invencível, do desenho invencível, Herói, ANM, 38, então só bora, ele já tá inscrito no canal, mas antes, solta a vinheta! Voltando aí, e galera, me segue no TocToc e no Instagram, os links vai tá aqui embaixo, só bora, acessa aí o conteúdo, põe lá no fonezinho novo aqui, ó, Só bora, tem que me acostumar a usar fone, galera, eu nem sei como que eu uso um fone direito, e com óculos aí, só ajuda, só bora Voltando aqui pra trás, um, dois, três, e play! Nossa, o fio tá até tão grande, já Ó, bravo, hein? Nada ó, sangrento, insangrento, esse exemplo Exato Exato Mano, cês bicho é bravo, tá dando conta, não vi o Trumita, mano! Não há nada que possam fazer Imortal morto duas vezes Marc, precisamos conversar Pareço bater outro, mas o meu e nada mais Está confuso, mas preciso contar Tudo aquilo que é preciso pra alcançar a paz Eu vi para dar um exemplo do nosso poder O quanto que não há nada que possa fazer A solução para todos é só se render Então o que você escolhe é lutar até morrer Foi o mesmo ter deixado Crash como humanos Admito que isso não estava nem nos bons Não passou de se implores prematuros mortais Vejo o quanto todos do Três são frágil demais Mano, essa cena foi louca do trem, mano! Nossa, o que? Se daqui a alguns anos eles morrerão E depois de vários séculos que se passar O que nessa vida fútil você vai levar E não... Não há nada que possam fazer Então... E desse homem irão morrer Não há nada que possam fazer Então... E desse homem irão morrer Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando sobre os pecados que você comete não querem Arrepiando, arrepiando Mano, quem não assistiu Invencível Assiste, mano! Série da Amazon, mano! Muito... Mano... É tipo ADC Gore, mano! Bem pesado, mano! É uma série muito mais real, se for ver Tipo assim... Aquilo que realmente aconteceria se fosse... No mundo real eu tivesse super-heróis É mais ou menos aquilo Desisto da minha missão para você viver Eu não posso matar você Desisto da minha missão para você viver Mano, só bora pôr do som aqui Pra o vídeo não ficar muito longo Mano, curti pra caramba CRK Rap Manda... É um brabo mesmo Manda pra caramba Mano, você é louco Só bora 1, 2, 3 e play! Antes da música começar Aproveita e siga o meu novo canal de games que eu criei Vai estar aqui na descrição e no card aqui em cima Tamo junto O link dos vídeos aí do cara vai estar aqui na descrição, galera 601 inscritos só Comigo 602, né, agora Me prometeram que este mundo teria oponentes dignos Mano, fala que esse leão é tipo o segundo ou terceiro mais forte da série WLV Ó Mano, ele é o... Ele é... Nossa, mano, olha isso Ele é o invencível mais vencível de todos Onde é normal ver super heróis na TV Tendo como pai O homem mais forte e convivendo em meu viver E passa o seu tempo onde era esperado para despertar meu poder Fico questionando se eu sou capaz de fazer isso acontecer Mas ele desperta E acabou jogando um saco de lixo pra longe da terra Mas ele não sabia Mas ele disse que isso é como uma guerra E nós partemos pra se amarrar atrás de uma presa Como uma fera E se não saíra Não sei se vou conseguir Mas nunca vou saber Se não tentar Por isso a camisa Vou vestir Contra os problemas Não posso recuar Ou com a realidade Mano, olha o nível do carro Mano, é muito louco ver isso, galera Num desenho, tipo assim, de maneira explícita Vocês vão entender depois É triste, mas é real E como é que eu vou separar Ser herói com o meu convivê Se meu amor preciso deixar Pra poder o crime combater Se isso é poder, talvez não Seja aquilo sonhado por mim Preciso tomar uma decisão Mano, na moral, não gosto de ser a namorada dele Não desce E mesmo assim, isso é o que me mais corrói Está com quem é importante pra mim Por ser um super herói Por ser um super herói com o meu convivê E mesmo tendo um poder incrível Não consigo garantir a proteção Nossa, mano, não tem que ser o meu convivê E mesmo tendo um poder incrível Eu não consigo garantir a proteção Eu não consigo garantir a proteção Nossa, mano, isso daí foi... Olha, mano, nossa, mano Falando primeiro do som do canal, primeiramente Mano, canal brabo aí Mano, tem tanto canal pequeno Com menos de mil inscritos Com uns raps insano Foda pra caramba, mano Que vocês não têm noção, sério Tem canal muito pequeno Que parece que... Não sei se é um canal relativamente novo Foi criado agora, né A música vai ser nova Porque é de um desenho recente Mas vamos ver Olha aí, tem uma quantidade boa de vídeos Olha isso, galera Olha o tanto Galera, tem mais de um ano E o canal tá com 600 inscritos E olha a qualidade do cara, galera Na moral, vocês curtiu o som Vai falar que não Mano, você é louco O canal do cara tem muito pra crescer ainda, mano Os links... Repito, o link do canal CRK RAP Tudo maiúsculo CRK Espaço RAP Esse é o nome do canal do cara É fácil vocês pesquisarem E vai estar aí O link na descrição Galera, voltando aí Interrupção aí Mas, galera E agora, em questão do desenho, galera Invencível, galera É tipo um desenho de super-herói Você pensa que vai ser um desenho de super-herói Super-clichê No primeiro episódio Ou no começo Até que tem o final do primeiro episódio E tu pensa O que que tá acontecendo, mano Tipo assim, é um choque É um plot É um negócio que meio que tipo É um suspense Gera em volta do final do primeiro episódio Você quer saber o porquê tá acontecendo isso O porquê ele tá fazendo isso Não vou dar spoiler Mas o primeiro episódio Assista e o final te prende Daí tu quer assistir a série inteira Pra saber no final O porquê, mano Você é louco Sério No começo No começo Os 15 primeiros Não... É mais de 15 minutos Acho que é 40 minutos Cada episódio É grande E você assiste tudo Daí no finalzinho Os 5 minutos finais Ali você fica Por quê? Você só pensa A palavra que vem na tua cabeça É Por quê? E é isso que tu quer ver E mano Sei louco Assistam Invencível, mano Assistam Assistam Invencível Mano Sei louco Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve E falou E falou